Oi meus amores, esse vídeo é um vídeo muito especial pra mim e somente sobre mim, sabe? Tem muito tempo que eu quero fazer isso, só que as pessoas me colocam medo, me colocam dúvidas e eu decidi simplesmente fazer e não falar pra ninguém, não falei pra ninguém, ninguém, gente ninguém sabe a loucura que eu vou fazer já já Tenho vontade de cortar meu cabelo tem um tempinho desde antes de eu ficar ruiva, de eu pintar meu cabelo de vermelho a ideia era cortar curtinho, só que quando eu falava pras pessoas à minha volta as pessoas falavam, ah mas você vai se arrepender, ah mas você fica tão bonita de cabelão e aí foi quando eu decidi colocar mais cabelo porque o meu já estava ralo e eu não sei muito bem o que que houve, acredito que seja excesso de química que eu pintava, progressiva e aí eu fiquei ruiva, tive que descolorir meu cabelo pra conseguir finalmente chegar no ruivo porque eu pintava meu cabelo de preto tem o que? Mais de 5 anos só um tonelho eu já vou fazer 5 e antes de eu ter ela eu já pintava então deve ter uns... nossa tô ficando velha né? meu Deus deve ter mais de 7 anos que eu pinto meu cabelo assim, de preto e aí me deu essa loucura, não quero mudar, quero mudar a ideia principal, se você me acompanha no Instagram você vai ver que eu colocava vários videozinhos, sabe? de cabelo curtinho e tudo mais e as pessoas me desencorajaram e colocaram dúvida e foi quando eu não levei essa vontade pra frente eu quero falar aqui que eu estou falando sobre cabelo mas às vezes você pode estar passando por outra situação você pode estar querendo abrir um negócio sair do emprego qualquer coisa, o que seja, num relacionamento sempre o comodismo que toma conta da gente eu poderia muito bem deixar meu cabelo assim ontem eu surtei, eu tava com o Mega, eu tirei o Mega até guardei ele ali e assim tá o meu cabelo, ó eu poderia ficar com o meu cabelo assim ele não tá ruim, mas pra mim tá péssimo porque eu não tô me sentindo bem mais com o cabelão eu quero achar uma nova Bruna e eu acredito que somos feitos de mudanças e eu tô sentindo que vai vir uma nova fase uma nova etapa da minha vida e eu decidi gravar pra vocês pra vocês poderem me acompanhar comigo nessa me mandem coragem também se ficar feio, gente não falem que ficou feio não sei esse tipo de pessoa porque não tem como simplesmente colocar o cabelo de volta então assim guardem pra vocês se ficou bonito, vocês avisam pra melhorar a autoestima malandra, né? mas é isso marquei meu cabelo às três horas da tarde só uma hora eu vou levar aqui algumas coisas e me organizar aqui a ideia, a minha inspiração vai ser a Laura Brito essa maravilhosa ela cortou esses dias também e só me dá gatilhos, sabe? a Nath Nogue também é uma que eu namoro o cabelo dela há muitos anos quem mais? teve outro que cortou o cabelo vou colocar fotos aqui de referência pra vocês conseguirem ver mais ou menos a faixa eu quero meu cabelo mais ou menos aqui ou seja é muito cabelo que vai sair, né? olha o tantinho olha o tantinho mas que vai fazer muita diferença enfim, é isso estou aberta estou livre do meu cabelo também eu quero me sentir bonita até careca pra ser bem sincera, sabe? eu não quero ficar dependente de um cabelão mega é bom é mas, gente, pra cuidar no dia a dia é uma merda sério tem gente que se adapta melhor, né? assim tentei eu tentei mas não foi possível continuar gosto de sentir meu couro quero cuidar do meu cabelo também pra que ele cresça saudável mas antes que ele cresça eu quero experimentar um curtinho e vambora fazer a minha bolsa estou aí pronta quem é essa chique? gente, meu cabelo tá muito feio, cara eu tô me sentindo bonita do pescoço pra baixo que o cabelo tá péssimo tem essa cor de vermelho que tá me deixando já horrorizada enfim, vambora me deixando Os cabelos caíram no chão. Se eu não gostar, eu choro até crescer. É, mas eu não quero como. É, mas eu não quero como. É, mas eu não quero como. Vocês estão passadas, né? Eu também. Tô muito linda. Olha, agora é só tratar. Cuidado no réu, que tá precisando muito. Aqui é um quebradinho, mas já tava. Perfeito, perfeito. Deixa eu ir pra luz pra vocês ver melhor. Olha. Olha, meu cabelo. Gostou? Gostou? Não, tô no blog de você de cabelo. Aqui. Gostou? Olha a cabela da mamãe. Gostou? 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 Tudo bom. Olá, queridos. Olá. Oi, senhora. Tudo bom? Olha só. Oi, senhora. Oi, tudo bem? Olha pra mim. Oi, senhora. É o blog? Você gostou da minha cara? O que que tem com a minha cara? Gente, ninguém repara. Passada. Tô sobrancelha de sempre. Passada. Aqui, aqui. Caraca, passada. Mentira, a gente tá buzinha. Cadê a minha? Meu Deus. Amiga, eu tô passada. Amiga, ela tá linda. Vou falar com vocês. Passada. Ficou bom? Que focura, né? Ficou muito, mas tá linda. Eu sabia que ia ficar... Sempre falei que eu sentia que ia ficar bom. Ah, tá. O que é isso? Meu Deus. Tá passada? Não é isso, gente? Caraca. Ai, eu tô... Gente, é assim. Gente, como tá? Olha lá, que isso. O carro tá aqui já? Onde tá bom? Peraí, matou. Fluxa mais, né? Meu Deus, eu tava ficando apelado. Matou ela aqui. Ah! Tô bom. Já tava pra ir. Ficou. Ficou. Pra mim? Nada diferente? Gente, não é possível. A maioria... A maioria teve essa reação. Gostou? Correia!